Música Chicão, arrumou, colocou na área, tirou o Leomar Rebote do Moraes, lançou pra área, parte na linha de fundo Lulinha Bom lance, tentou o cruzamento, olha o toque pra trás, a chegada do Boquita GOOOOOOOL do Corinthians Boquita, camisa 30, 39 minutos do segundo tempo Esse é o Thiago Cardoso, opa, perdeu a bola, Henrique volou, dentinho, bateu GOOOOOOOL Boquita Que golaço do Boquita 5 minutos do segundo tempo, é mais um gol pra história do futebol brasileiro Boquita, meteu a bola no ângulo O lançamento é legal, condição é boa pro Boquita de pé direito Gol do Corinthians Boquita, o lançamento perfeito Dessa vez o Bandeira acertou, o Boquita comemora solitário Boquita se desmarca, se apresenta pelo meio, domina a bola, lançou A abertura do Yardley pro Alessandro, levantou, o braço pediu a bola, Jorge Henrique na área, Boquita experimentou, a bola desviou Gol do Corinthians É de Boquita, os 39 minutos do segundo tempo Ele finalizou, a bola foi desviando pelo caminho pra matar o Arley No último toque do Marcão, mas o gol deve ser do Boquita A bola, o gol deve ser do Boquita Obrigado.